Música Poderoso Maru H.E.O Misterioso Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia Vem a festa exaltar Poderoso Maru H.E.O Misterioso Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia Vem a festa exaltar Começa a dança das guerras No templo da devoração Guerreiros de cara pintada Invocam o deus do trovão E surge um moro no pijaba Vibrando seu matum pé Reune você dos da cara No rito de luta e de fé Canta ao redor da piqueira No meio da aldeia o plan canibal Sua história culmina Na celebração de um ritual Ó Maru H.E.O Grande Tuxaula De suas tabas veio o grito da nação Pavou na mata, choro nos rios Ventos na relva, sombra e a devastação Ó Maru H.E.O O bravo líder fez o branco refletir Que nessas terras a natureza Da Amazônia não se pode destruir Poderoso Maru H.E.O Misterioso Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia Vem a festa exaltar Poderoso Maru H.E.O Misterioso Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia Vem a festa exaltar Começa a força da guerra O templo da devoração Ó Maru H.E.O Guerreiros de cara pintada Invocam o deus do trovão Ó Maru H.E.O E surge um bônio bichava Vibrando o seu matombé Reuni no centro da cara No rito de luta e de fé Canto ao redor da fogueira No meio da aldeia O prão canibal Sua história comina Na celebração de um ritual Ó Maru H.E.O Grande Tuxau De suas tábuas Veio o grito da nação Pavou na mata Choro nos rios Ventos na relva Sobre a devastação Ó Maru H.E.O Moro me chama O bravo líder fez o branco refletir Que nessas terras a natureza Da Amazônia não se pode destruir Poderoso Maru H.E.O Misterioso Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia Vem a festa exaltar Poderoso Maru H.E.O Misterioso Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia Vem a festa exaltar Poderoso mar o H.E.O, misterioso mar o H.E.O, todos os povos da Amazônia vêm a festa exaltar Poderoso mar o H.E.O, misterioso mar o H.E.O, todos os povos da Amazônia vêm a festa exaltar Poderoso mar o H.E.O, misterioso mar o H.E.O, todos os povos da Amazônia vêm a festa exaltar